E aí jovens, é quem me fala é o Tio Sam e esse vai ser um top 10 das cartas mais caras do bloco Sol e Lua. Até agora a gente tem 3 coleções, o Sol e Lua Base 7, Sol e Lua Guardiões Ascendentes e Sol e Lua Sombras Ardente. Por acaso, você que saiu aí comprando produtos, tirou uma dessas cartas e não tá sabendo que ela tá valendo pra caramba? Bom, vou tentar te explicar um pouco sobre elas, qual que tem um valor, por que ela está com esse valor nesse momento e quais provavelmente vão pra sempre custar muito dinheiro. Eu vou começar com uma menção honrosa, as energias ultra raras. Elas tem aquela borda dourada, são energias básicas e isso pra sempre no Pokémon TCG vai estar jogando, a não ser que eles mudem a mecânica do jogo drasticamente, o que eu acho que é impossível de acontecer. Dentre elas, eu gostaria de destacar a Energia de Fada. Poxa, Diego Caciraga acabou de se tornar o campeão mundial jogando com o Gardevoir GX e como é um deck que vai várias dessa Energia de Fada e o pessoal gosta de jogar com um deck bonito, então a Energia de Fada acaba que é a mais valorizada nesse momento. Então se você tem uma, qualquer uma dessas e principalmente a Energia de Fada, guarde elas ou aproveite pra conseguir uma boa grana agora. Em décimo lugar nós vamos ter o Ventilador de Campo, uma carta que depois de ter rotacionado o Xeroziki a gente ganhou uma opção pra tirar ferramentas do Pokémon do oponente e também descartar um estádio caso seja necessário. A maioria dos decks vai pelo menos uma cópia, porque o Garbodor é um dos decks principais do formato, se ele tiver como uma ferramenta as habilidades não funcionam e você precisa ter uma resposta em algum determinado momento pra remover isso. Então o Ventilador de Campo tem pelo menos uma cópia e tem decks como o Metagross que são extremamente dependentes das suas habilidades que precisam usar várias cópias dele, no caso até quatro no Metagross. Então o valor dela tá girando em torno de 130 reais, ela fica aqui em décimo lugar entre as dez cartas mais caras de Soilua. No nono lugar nós temos a Faixa de Escolha, aquela faixa ali do Daniel-san que aumenta 30 de dano contra Pokémons X e Pokémon GX, pode ser ligada em qualquer Pokémon vai conseguir causar esses 30 a mais de dano. Também é uma carta super usada em vários decks, então praticamente é um must have e o pessoal gosta de jogar bonito. Tem a versão dela comum ali que vale menos de 10 reais, imagino eu atualmente, mas se você quiser jogar com a versão dourada dela você vai ter que tirar aí do bolso em torno de 150, 170 reais, é o preço dela de mercado atualmente. Em oitavo lugar nós temos a versão Rainbow da Gardevoir GX. Bom, essa carta joga muito bem, a versão regular dela e Fuarte também não tem um preço muito barato, apenas não conseguiu entrar aqui entre as dez cartas mais caras das coleções. Mas a Gardevoir GX é o atual campeão mundial, um deck muito fácil, uma estratégia muito agressiva, então fica aí em torno de 180 reais, fica com a nossa oitava colocação. Em sétimo lugar nós temos uma carta que se fosse no top das cartas em inglês, ela estaria em primeiro lugar, então eu vou explicar um pouco do porquê o Charizard GX na sua versão Rainbow consegue apenas a sétima colocação no nosso top brasileiro. Ele tá girando em torno de uns 190 reais hoje em dia, e os colecionadores eles têm geralmente um apreço pelas cartas em inglês. Então como é um Charizard GX em português, vai ter que achar alguém que colecione essa carta em português, e normalmente isso não acontece. Bom, o Charizard GX não é caro por nenhuma efetividade da carta em si, ela não é uma carta boa no momento e provavelmente ela não vai ser uma carta boa em nenhum momento, mas ele é simplesmente um Charizard, é um dos pokémons mais queridos da franquia, é um dos pokémons mais amados e ele vai ser pra sempre caro por ser um Charizard. Em algum momento quando essas cartas pararem de jogar, não estiverem no formato atual, elas podem cair de preço, mas não o Charizard e não o Charizard Rainbow, vai continuar sendo uma carta rara e um item de colecionador pra sempre. Em sexto lugar nós temos a Tapulele GX na sua versão regular, girando em torno de 200, 220 reais. Basicamente você tem que ter isso em todos os decks, não é pelo seu ataque, não é pelo seu GX, mas a sua habilidade agora deixa com que você pegue um apoiador no seu deck e coloque na mão. Então basicamente você precisa nocautear um pokémon do banco do seu oponente, você precisa de um Guzma, então você pode dar outra ball ou simplesmente baixar uma Tapulele, dar o seu Guzma. Você precisa comprar várias cartas para fazer algum combo, você tem cartas que não são tão legais na sua mão, você quer ir atrás de um Cicamore, você precisa da Tapulele. O seu oponente tem cartas provavelmente suficientes para vencer de você no próximo turno, e falta apenas um prêmio para ele. Você precisa daquele N, então você vai atrás do N. Para você buscar aquele setup e ser o primordial no primeiro turno, você vai atrás da Bridget. Para a Bridget, no T1, o meio mais fácil é a Tapulele. Você precisa de voltar um pokémon caso você perca, senão você vai perder o jogo, então use a Acerola. Poxa, Acerola você vai buscar também com a Tapulele. Você tem diversas formas para buscar ali um apoiador naquele exato turno necessário, e para isso a única forma é a Tapulele. É um must have, é o novo Shining X desse formato, para quem jogou o formato passado. Você não tem como tirar isso a não ser nos boosters, então essa coleção Guardians Rising, a Soy Lua 2, vai ter que ser aberta por muito tempo ainda, e essa carta vai continuar cara enquanto tiver o formato. Ela não é uma carta boa após rotação, provavelmente ela vai ser uma carta que o pessoal vai tentar vender ali um pouco antes da data possível que ela for ser rotacionada. Não é na próxima rotação, ela ainda joga por mais de um ano no formato, por isso ela tem esse preço. Não é uma carta muito forte, depois disso vai ter o preço despencado, provavelmente, mas atualmente ela vai ficar aí por mais de R$200. Na nossa quinta colocação, a gente tem a Energia em Color Dupla. Não é uma carta que joga em todos os decks do formato, não é uma carta tão difícil, teoricamente, de se conseguir, mas pela história do Pokémon, uma carta que veio desde a primeira coleção, uma carta que constantemente é rotacionada, e você consegue, ela é reprintada, então você pode estar jogando em vários decks, já normalmente quando se usa, usam quatro cópias, e é uma carta extremamente bonita, uma energia praticamente básica, mas é uma energia especial. A Energia em Color Dupla gira em torno de R$230, e nesse momento ela é uma das cartas mais caras da Sol e Lua, e acredito que vai ser pra sempre. Por toda essa referência da carta ser marcante, o pessoal sabe que é um bom investimento, pois é uma carta que provavelmente, caso ela saia do jogo, em algum momento ela volte e você vai ter essa versão dela, Full Art, Dourada, então vale o investimento, por isso ela custa tão caro, e ela vai ficar muito bonita no seu deck, com certeza. Em quarto lugar, nós temos o Guzma Full Art, o substituto do Lisandre, cara, é a única forma da gente conseguir ali, trazer o Pokémon do banco do seu oponente pra ativo, de uma forma mais precisa, de uma forma mais fácil. É uma carta que muda o jogo, com certeza, e atualmente as decklists sem Verso Seeker já se atualizaram pra 3, 4 cópias de Guzma em todos os decks. Você tem a versão dele regular, mais barata, como sempre a Pokémon dessa opção, mas as pessoas gostam de jogar bonito, não tem como fazer nada contra isso, e o Guzma Full Art é uma carta extremamente difícil de tirar das Sombras Ardentes, por isso ela tá girando em torno de R$240, ficando na nossa quarta colocação. Em terceiro lugar, a única carta de Sol e Lua 1 Base 7, a Ultra Ball. É uma carta que a gente sabe que tá no formato há um bom tempo, praticamente se tornou um Stepple, né, do Pokémon TCG. Sabe-se que a probabilidade dela de ser reprintada é muito grande, então você descarta duas cartas na mão, busca um Pokémon do deck. É uma carta muito bonita, dourada, full art, não é questão que utiliza em qualquer deck, você utiliza basicamente em todos os decks. E não é uma, duas, três cópias, dependendo da versão, são quatro cópias de Ultra Ball. Então é uma carta extremamente necessária, todo mundo quer tê-la, e provavelmente não cairá tão cedo em nenhuma rotação, já se tornou parte do corpo básico do Pokémon TCG hoje em dia. Ultra Ball, então, fica aí com a nossa medalha de bronze, por R$250. O segundo lugar vai pra uma carta que a gente já discutiu nesse top, a Tapulele, na sua versão full art. Bom, a Tapulele tá girando em torno de R$250 até R$280. Todos os motivos pra essa carta ser cara, eu já expliquei na versão regular da Tapulele, porém essa é uma versão mais difícil ainda de tirar da Tapulele, então se você quer jogar bonito, você tem que usar uma carta mais difícil. Então, os ostentadores de plantão vão sempre atrás dela, principalmente porque algumas pessoas não gostam da versão rainbow, então optam por a versão full art ser a mais bonita, então ela acaba sendo muito valorizada. A medalha de prata fica então pra Tapulele full art. Em primeiro lugar, novamente ela, Tapulele GX, dessa vez na versão rainbow. Esta carta é raríssima, dificilmente você vai ver alguém que tem duas, três, e impossível ter quatro cópias dessa carta, mesmo que em português. Ela hoje tá girando em torno de R$300 pra mais, acho ela até de R$350 por aí. Por isso ela tá em primeiro lugar do nosso top, sem dúvida alguma a carta mais cara de dentro do bloco Sol e Lua. Mais uma vez, eu falo que se fosse no formato das cartas em inglês, o Charizard estaria no topo no lugar da Tapulele, o valor dele em dólar é mais alto, mas no valor real aqui do nosso mercado, quem fica em primeiro lugar é a Tapulele GX. Bom, se você não tem essas cartas ou pretende investir algum dinheiro no Pokémon TCG, agora talvez eu tenha te deixado em dúvida. Quais das coleções é a melhor pra você investir? Nesse momento, não vale a pena você comprar uma box ou algum produto relacionado que tenha muitos boosters da coleção Sol e Lua 1. Essa coleção, por mais que tenha a Ultra Ball e ela fique no terceiro lugar, não vai te dar muitas cartas que são extremamente valorosas aí do formato. A minha recomendação é que você parta ou pra Sombras Ardentes, que vai te dar várias cartas interessantes aí, mas a melhor delas, sem dúvida alguma, é Guardiões Ascendentes Sol e Lua 2. Esta é a melhor coleção pra você comprar box hoje em dia, justamente por conta do valor absurdo do Tapulele. E nessa coleção, você consegue tirar tanto as três versões da Tapulele, quanto a energia em color dupla. Bom, pessoal, basicamente foi isso o top 10 das cartas mais caras da Sol e Lua. Espero que vocês tenham gostado. Pra mais vídeos de lista como esse, não esquece de se inscrever no canal e não esquece de deixar o seu like. Você concorda com o meu top? Discorda? Faltou alguma carta aqui muito importante? Não esquece de deixar nos comentários, tá bom? Muito obrigado, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Brofistos Brothers pra encerrar. Tchau, tchau! Tchau, tchau!